Muitas pessoas fazem isso, incluindo aí muitos pro players Porque não é aquele tipo de bug que se você abusar você pode tomar alguma punição aí da Valve Não, é um bug, mano, que talvez nem seja bug, é algo antigo, é algo normal, é algo que acontece Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Sérgio 317 Seguinte, guys, hoje eu tô aqui pra passar uma dica de algo muito importante e antigo no Sérgio E aí, mano, tá voando por quê? Tá achando que é fortinante, valorante, tá tirando, tio Tô aqui com o Polex, salve aí, Polex E é isso, mano, hoje eu vou trazer aqui um negócio pra vocês que é antigo, tá ligado? É um bug Talvez seja um bug, mas assim, não se preocupe porque você pode fazer isso Muitas pessoas fazem isso, né, incluindo aí muitos pro players Porque não é aquele tipo de bug que se você abusar você pode tomar alguma punição aí da Valve Não, é um bug, mano, que talvez nem seja bug, é algo antigo, é algo normal, é algo que acontece Muitas vezes de forma não proposital, né, mas você pode tirar uma vantagem aí muito importante Ah, mano, o bagulho tá bizarro isso daí Tá estranho, não tá? Mano, cara, dá pra você se portar no meu vídeo, tá ligado? Não, perdão, perdão, perdão Desculpe! Enfim, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês, acho que nem o Polex sabe, né, do que eu tô falando Enfim, vamos entrar aqui no assunto, eu vou mostrar pra vocês antes Peço aí só o like, a inscrição, esse mês de janeiro eu quero muito bater 600 mil inscritos Falta pouco, me apoia aí, se inscreva no canal, um cliquezinho, que vai me ajudar muito, mano Então se inscreve aí e é nóis Polex! Manda o papo, velho, tô curioso, tá? Vou, mano, vou mostrar uma situação que é muito frequente, acontece demais Quando você tá jogando uma partida competitiva, que é a seguinte Você é terra e você foi e plantou a bomba Pode ser um clutch, pode ser um x2, um x1, mano, pode ser até 5x5, foda-se Plantou a bomba, o que é muito comum é o TR, né, guardar uma molotov Por quê? Quando o CT clica, você pode molotovar a bomba, sem necessariamente ter que dar cara E aí o CT não consegue defusar mais, né, você pode jogar essa molotov assim que ele clica Você pode jogar essa molotov um pouco antes E aí ele vai ter que esperar pra ir clicar e defusar a bomba Só que aí não vai dar mais tempo de defusar, enfim É uma jogada muito comum, uma jogada muito comum Acho que você já deve ter feito isso daí, né, Polex? Todo mundo já fez isso, mano Obrigado Bomba tá plantada pra cá Brau, você se esconde, joga uma molotov, tá ligado, no strafe A jogada é simples, tá ligado E muitas vezes, o TR, né, muitas vezes você depende da molotov pra ganhar o round Muitas vezes você guarda aquela molotov o round inteiro Já pensando nisso, em plantar a bomba e molotovar pro CT não defusar O problema é quando o CT vem e esmoca a bomba Aí você fica perdido, né Aí a sua molotov já não serve mais de nada Porque se você tenta molotovar Sabemos disso, né, molotov não funciona na smoke Smoke apaga molotov É verdade Então se o cara esmoca a bomba, aí, mano, você se desespera, você sai metralhando, tá ligado? Nessa ele pode dar um fake, te pegar de surpresa Aí o seu round vai por água abaixo A questão é, se ele esmocou, você perde a molotov, a molotov se torna inútil É isso mesmo, colegas? Exatamente Não, não é isso não, mano, não é isso não Você tá errado, tá ligado? Vou mostrar aí pra galera aqui O que você pode fazer com a sua molotov O que vocês precisam ter na mente é que não é algo 100% certo Não é sempre que isso vai funcionar Não é sempre que isso vai acontecer da maneira que desejamos Mas pode acontecer, tá ligado? A gente tem 50% de chance Ou dá certo ou não dá Ah, vai, é mesmo? Já sabendo que a molotov não é inútil, tenta Tenta porque, mano, pode funcionar e funcionar muito bem Citação de jogo, o TR veio, plantou A gente tira a cara, o CT vai lá e esmoca pra defusar Ó, aí você pensa que se ferrou, né? Não, não deu pra não Deu pra ver o corpinho dele, né? Hehe, hehehe, boy Às vezes dá pra ver muito mais Só que deu pra ver A gente bugou a molotov na smoke E isso funciona em vários lugares, em várias posições E eu vou mostrar pra vocês em vários mapas Mano, isso não é uma parada nova, tá ligado? Eu gravei um vídeo falando sobre em 2018 Só que eu pensei que, de lá pra cá A Valve já teria corrigido esse bug E isso não seria mais possível Só que, recentemente, eu vi um clipe de 2020 No canal do Felipeira Onde o cara faz esse bug lá no Overpass Vou mostrar pra vocês E aí eu falei mano, bagulho ainda Funcione Aí eu comecei a testar com o Felipeira E o Polex dentro de um servidor E mano, sério Deu certo em várias ocasiões E aí eu comecei a testar com o Felipeira E aí eu comecei a testar com o Felipeira E aí eu comecei a testar com o Felipeira E aí eu comecei a testar com o Felipeira Então mano, eu acho que é importante, tá ligado? Eu acho que é uma parada válida Não funciona só aqui no inferno Então é aquilo Plantou Escutou O CT smokando Não espera não, mano O que pode ser feito Só joga Eita, deu pra ver Mano, deu pra ver a silhueta da bundinha Perfeita, mano Como eu disse, não é certo Muitas vezes pode dar errado, tá ligado? Muitas vezes pode não rolar Se eu jogar, olha aqui Nesse caso daria pra ver Eu acho que a parada, mano É você jogar tipo meio que na beiradinha, tá ligado? Se você conseguir fazer um mini fogo se espalhar Embaixo da smoke É o ideal, tá ligado? Mas não é sempre que vai dar certo Como eu disse, não é sempre que vai dar certo, tá ligado? Aqui você deu pra ver Muito rápido, mas deu pra ver Mas isso com certeza pode te ajudar em várias situações Vou fazer um desafio pra vocês Tentem usar a molotov dessa maneira Em um competitivo Grava, pode gravar da demo, tanto faz O negócio é o seguinte Conseguiu? Posta no YouTube e me manda no Twitter Coloca lá no título Desafio do bug da smoke Cachorro com 337 A primeira pessoa A primeira Só a primeira Que conseguir executar esse bug E aproveitar de uma forma Que renda pelo menos uma kill Vai ganhar uma faca Só a primeira Desafio lançado É isso Oi, posso participar? Não! Sou merda Nossa Pra que agredir? É isso, manos Desafio tá lançado Valeu aí, Polex, por ajudar Tamo junto, Renazinho Qualquer coisa é só chamar Tá liguei É isso aí, mano O pessoal do Polex tá na descrição Mentira, não tá Mas é só colocar no YouTube O Alex E você vai achar Mas não tá na descrição Não é porque eu não quero É porque eu vou esquecer Eu tô sendo sincero Enfim É aquele negócio, né rapaziada Vídeo novo todos os dias Às 14h e 19h Se você curtiu o conteúdo de qualidade Relacionado do DSS Go É só falar perfeito pra você Me ajuda a chegar aos 600 mil inscritos O mais rápido possível É nóis Valeu Ficando por aqui Então o próximo vídeo No calcante com o 367 Falou Paranoia, bitch I'm tweaking Locking myself in my home And I don't wanna go to no parties Lil' baby So don't send advice to my phone She say I'm an asshole For no reason Cause I just wanna be left alone Quit being short Ain't big hearted Baby That shit ain't gonna get you too far Paranoia, bitch I'm tweaking Bye